Felizólogos Um monte de gente que está na cobertura do prédio Cheio de dinheiro, um monte de carro na garagem Um milionário com depressão E que não consegue encontrar o caminho da felicidade Quando o Raissândio mandou uma mensagem hoje de manhã E falou que você estava aqui em Vitória e tal Que poderia vir bater um papo com a gente A gente já tinha três entrevistas marcadas Eu digo, não, vamos marcar com o Dinho Porque é interessante a gente conversar com o Dinho Sobre felicidade Porque felicidade não quer dizer que você tem o melhor carro Não quer dizer que você tem o melhor apartamento Que você tem um milhão, dez milhões no banco Felicidade quer dizer que você é feliz com uma coisa mais simples do mundo Que é o que acontece com você, meu irmão Você é um cara que foi humilhado Você é um cara que foi sacaneado E aí você deu a volta por cima Com o teu talento E com a coisa principal Com quem mais te sacaneavam Você superou isso, mostrando para as pessoas Que aquilo ali Seria a sua virada de vida E foi, o teu sorriso O teu sorriso Como você falou que um anjo foi lá E disse, ó, você vai se surpreender Tua vida vai mudar E mudou, né, cara? Isso eu fico assim Eu fico assim, né? Cara, tudo que está acontecendo comigo Será que é verdade? Porque, como você falou aí, né? Eu tenho uma amiga lá em Maceió Que ela é milionária, ela é rica E ela viu, né? Tudo que estava acontecendo comigo Eu trabalhando na obra lá, né? Tomando conta da obra lá A obra abandonada E ela chegou lá com o carrão dela Tirou uma foto comigo, né? E me deu 300 reais nessa época Ela disse, olha assim Essa mulher está doida Eu disse, não, estou dando para você De carinho mesmo Aí ela chegou na outra vez Ela não aguentava, né? Ela viu que tudo que estava acontecendo comigo Ela disse assim, olha Isso aí para você Não é para você não Isso aí não Ela disse, eu quero ver você voar E eu lá na obra, né? Aí eu disse, voar como assim? Eu quero ver você como um Zezé de Camargo da Vida Voando de avião Ah, você está ficando isso, a mulher É isso, ó Vou fazer uma proposta para você É... Voe, saia desse emprego aí Voe Voe Porque se nada der certo na sua vida Eu boto você no melhor cargo da minha fábrica E olha só Para mim ali foi um anjo Foi ela que me deu um empurrão assim Eu saí de lá da obra e voei Cara, e não parei mais Graças a ela Porque se não fosse ela Eu estava lá na obra, lá, com medo Você ia fazer o que era na obra? Tomando em conta da obra Você era vigia da obra? Esse foi sempre o seu trabalho? Foi sempre o meu trabalho Servente Aí fiquei lá tomando conta da obra E assim, né? Mas ali eu já estava estourado Mas eu não sabia de nada Nessa época você ganhava quanto por mês? Um salário mínimo Um salário mínimo E eu não sabia de nada O que estava acontecendo E estava aí na rede social Bombada Você não tinha nem rede social, né? Não tinha noção, não Não tinha rede social, não Entendeu? Em que momento que você teve no Rodrigo Faro Foi o primeiro programa que você foi, assim, nacional Que você ganhou uma grana Que o Rodrigo Aquele momento ali Te ajudou Você já estava sabendo de tudo o que estava acontecendo Mais ou menos Mais ou menos Aqui foi o Tiro Lipa também Que ajudou você a ir lá Eu lembro que o Tiro Lipa te ajudou a ir lá E aí aquele momento ali Te deu uma Clareou a tua vida Diz-se agora eu vou ganhar a vida fazendo isso A partir dali Como o Rodrigo falou, né? Sua vida vai mudar a partir de agora Aí começou as propagandas Negócio de loja Essas coisas Merchan, né? Mas só que tinha uma pessoa por trás Eu era sempre o Aquele bichinho Como chamar o Maionete Aquele bonecozinho Marionete Marionete Entendeu? Olha, tu vai pra aqui Olha, tu vai pra aqui Tu vai pra aqui Quem era essa pessoa? Era uma mulher Tu vai pra aqui Tu vai pra aqui Era tua empresária Era Tu vai pra aqui Entendeu? Mas tem coisa errada aí Ela fez eu assinar um papel lá Que o dinheiro só entrava na conta dela Falar Vocês tem coisa errada aqui Eu não sabia nem nada Naquela época E você conheceu essa pessoa como? Ah, assim Quando estoura assim Sempre, ó Quando estoura Aparece, né? Aparece sempre um Estourou agora na internet Já tem um em cima Mas, Dinho Só pra gente ter uma noção De como que era isso Você falou Você tava trabalhando na obra Na obra Ganhava um salário mínimo Nesse período que começou a estourar Você chegava a fazer quanto assim por mês? Não, eu não fazia nada aqui não O dinheiro é só todo pra ela? Não Não tinha nada disso não Já não Eu tava estourando na internet Mas só que eu tava na obra Eu sei Mas quando você saiu Você tava na obra Você saiu da obra E começou a fazer essas pequenas propagandas Essas ações assim Quando você começou a fazer isso Você foi de um salário mínimo pra quanto Nesse momento aí? Aí eu nem Não tenho nem base Porque era Era muito mesmo Era muito dinheiro Entendeu? Eu não tinha mais ou menos Quanto era isso não Porque não tava na minha conta Mas era muito mais, né? Mas chegava pra você quanto? Você tem noção? Ela me tava assim Ela me dava assim Negócio de mil, dois mil Puxa vida, hein, cara Aí hoje quem toma conta Dos seus negócios? É Eu e o empresário lá em Maceió Ah, tem uma Ele fica tomando em conta Ah E esse empresário E agora, meu amor Que tá comigo aqui Me apoiando aqui É porque Esse celular assim Fica na mão dele Na minha A gente, né Eu não consigo resolver Passo pra ele Ele não consegue Passa pra mim Men sobe São 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 Legenda Adriana Zanotto